Tem alguém aí me assistindo? Oi gente, tudo bem com vocês? Bora fazer juntinha? Aqui tem uma panela bem pequenininha... Betiana! Betiana! Você tá colocando tudo no chão? Cara, ela tá muito grande. Eu fico assustada, sério. Tem uma sobrecoxa aqui, eu não sei se eu faço ela ensopada com batata ou com purezinho, sabe? Tenho que temperar feijão e fazer arroz. Vou limpar essa sobrecoxa e tirar a pele dela. Cheguei tomando café porque eu cheguei morrendo de fome, gente. Eu cheguei com muita fome. Aí já tomei café. E vocês estão perguntando sobre a academia? Eu não tô indo esses dias pra academia e provavelmente vou voltar só semana que vem. Semana que vem eu vou voltar com a minha reeducação alimentar, fazer... Voltar pra academia. Oi, filha! Vou limpar essa sobrecoxa aqui. Ó, essa sobrecoxa eu vou limpar. Até que não tem nada aqui, graças a Deus. Só isso na escala aqui que eu vou botar pra cá. E vou limpar aqui essa sobrecoxa, que eu acho que eu vou fazer ela... Gente, tá muito frio. E o tempo tá pedindo uma comidinha mais quentinha, sabe? Não tirei nem a roupa do trabalho ainda. Vou primeiro fazer essa... Tire a pele dessa... Sobrecoxa aqui. Já vou botar no fogo, já vou temperar. Ó, dá pra vocês verem? Ó, dá pra vocês verem. Gente, coloquei um pouquinho de óleo e... Nem vocês estão vendo. E açúcar. É... Só um pouquinho, só pra caramelizar, tá vendo? Porque ele vai dar... Cor... Ó, o frango. Aqui tá o frango. Eu cortei aí sobrecoxa no meio. Porque aí vai render, porque vieram quatro sobrecoxa só. Aí eu cortei no meio. Eita, churro! Eu cortei no meio pra render. E olha como é que já vai dando uma corzinha no frango. Ó, como é que já vai dando uma corzinha no frango. Sendo que aqui, como eu tô com pressa, eu já vou colocar... Começar a botar os temperos. Tá? Respira um pouco de gordura. Suja um pouquinho do nosso colomão. Suja. Mas faz parte. Olha como é que... O frango vai ficar um douradinho. E não fica doce, tá, gente? Não fica doce, não. Vou botar um pouquinho de páprica doce. Vou botar um pouquinho de páprica doce. Um pouquinho de tomilho. Nunca coloquei tomilho no frango, mas eu vejo aí que as pessoas amam. Fala que fica bom. O frango já tá bom. O frango de alho. O fango, e pegando o gosto, né? Ó. Já vai ficando bem... Uma cara boa. Ó. Como é que ele vai ficando já com uma cara ótima? Olha como é que ele já vai dando uma cara. Eu tô colocando o tempero, pra ele pegar bem o tempero. Vou colocar o sal. Vou colocar o sal. É a abelhinha, filha. Olha, tá voando. A abelhinha. Que linda abelhinha. A abelhinha. Vou deixar aqui ele quietinho. Como é que ele faz uma cor bonita? Por conta do... Por conta do... Do açúcar. Vou deixar ele pegando, tá no fogo alto. Vou fechar. Vou pôr também, gente. Olha que lindo. Um limão. Um suco de um limão. É, a mamãe tá pegando o papazinho. É, a mamãe tá pegando o papazinho. Pra ele pegar aí... Um suco de um pouco aqui. Pra ele pegar todo esse gostinho, né? Que foi o que eu coloquei. Um suco de um limão. para render, tá? deixa ele aí, olha a cor dele não sei se vocês não conseguiam ver, ó mas tá uma cor linda vou deixar ele aí pegando um pouquinho curtindo toda a cor que eu coloquei e vou fazer o arrozinho Betina tá brincando ali, ó dá tchau pessoal, dá tchau coisa mais linda da mamãe vou fazer o arroz agora a panela do arroz já tá ali, ó que eu deixei separado nessa panela eu vou fazer o arroz eu não consegui abrir esse óleo, gente eu fiz um furo aqui tá vendo? pra poder usar fazer um arrozinho esse alho aqui ele é muito bom eu já falei pra vocês esse alho aqui ó, eu compro um guanabara falando isso, eu tenho esse alho aqui eu preciso fazer pão mas eu não como é que eu posso dizer? ainda não consegui eu acho que amanhã vai dar pra eu ir no guanabara não sei, vamos ver mas acho que eu vou amanhã eu preciso de algumas coisinhas, sabe? algumas coisas do guanabara tipo nescau é é ótimo pra comprar tipo, meu alho esse alho que já vem triturado é ótimo mas tem coisas que no açaí é mais barato tipo, frango aí eu sempre fico na dúvida em qual mercado eu vou, sabe? vocês são assim? de qual mercado vai? porque tipo, não dá pra eu ir em vários mercados porque eu vou de Uber, né? imagina um monte de sacola ter que ir pra outro mercado o franguinho tá aqui já pegando o alho que tá aqui dourando, ó não sei se estão vendo pra vocês verem e lá tá o franguinho aqui tá o franguinho aqui tá o alho oi tá fazendo comida também? vou fazer só dois porque tem um pouco de arroz ali eu vou usar aquele arroz ali também olha como é que ele fica douradinho esse alho, gente tem cheiro de alho mesmo tá? já vem cortado já vem ele picado já ó aqui é o frango olha a cor desse frango o cheiro que tá isolando aqui nessa casa vocês não tem noção do cheiro que tá aqui saindo vou colocar um pouquinho de água aqui pra poder dar uma cozinhada no frango pra esse frango pra esse frango cozinhar e eu acho que eu vou fazer ele assadinho assim, ó com batata eu ia fazer purê de batata ó, deixa eu mostrar pra vocês de perto e aqui tá o arroz vou até abaixar aqui um pouco do arroz olha, gente não coloquei molho de tomate tá? botei a água só pra poder o frango cozinhar agora eu vou tampar o arroz tá aqui, ó vou tampar pra deixar ele cozinhar e aqui tá o arroz que eu vou botar a água e vou temperar o feijão que o feijão tá ali só pra temperar, só ó botar a água nossa, tá saindo um pingo de água dessa torneira ó senhor mais um pouquinho de água vou arrostar segue aberto aqui ó mais um pouquinho de água tá bom vou deixar ele aqui quietinho e vou temperar o nosso feijão vai ficar fresquinho o frango tá aqui, ó cozinhando, ó não coloquei molho de tomate essa cor é por causa do açúcar e não fica doce já tô dourando o alho aqui pra poder temperar o feijão olha a cor do frango, gente ó tá bem moreninho bem moreninho mesmo tá eu acabei de provar pra ver o tempero, né o caldinho tá uma delícia não precisa pôr mais sal nada o arroz segue ali eu vou pegar o outro arroz que tá na geladeira vou botar aqui pra esquentar vou pegar água pra gente comer dele ó como é que o alho dora gente, tem cheiro de alho mesmo sabe muito bom esse alho aqui eu acho que eu paguei 14 reais se eu não me engano naquele potinho ali ó o cheiro tem um cheiro maravilhoso aqui em casa de alho, frango nossa que delícia ó vou botar o feijão decidi que eu vou fazer a batata assadinha com frango junto com frango já cortei a batata ali o meu feijão só coloquei alho e sal alho e sal só tá ótimo deixa ferver nossa que cheiro bom de comida ficando pronta cadê a tampa assim ó perfeijinho pronto feijãozinho agora vamos pra cá Betina tá sentadinha aqui no sofá ó que coisa menina ah garotinha você é demais fala mamãe mamãe para Guigui jogar isso aqui fora porque quebrou a tampa eu não passava em pote sem tampa né na tampa do eu não passava em potei eu não passava em potei perfeijinho ó tá vendo ficou muito bom gente passam aí na casa de vocês que vocês não vão se repender gente eu vou botar os batatas e vou botar mais um pouquinho de água para a batata cozinhar e o frango terminar de cozinhar também né como é que rende tá vendo veio quatro sobrecoxas só a bandeja deixa eu ver meu arroz aqui vou botar mais um pouquinho para cozinhar essas batatinhas e é bom que o frango termina de cozinhar só esperar ficar pronto agora tô toda descabelada resolvi fazer o já coloquei o arroz ali no no fogo o feijão já começou a forver e o frango já tá encaminhado peguei aqui o liquidificador que eu vou fazer um suco de limão que o ala se faz e fica fica muito, muito bom ele usou dois limões vai pra lá filha por causa do fogo vai lá fazer sua comidinha é meu amor cuidado bota pega o chinelo para colocar tá frio não pode ficar só de meia com o pé no chão não dois limões aí ele falou que um limão a gente descasca senta lá que a mamãe vai botar peraí não pega o chinelo chinelo cadê o chinelo da vetina tira a mão daí peraí a gente botou o chinelo aqui pronto eu tô foco à farmácia que eu tô pedindo remédio pra mim o meu acabou não entendi ó dois limões um a gente vai descascar e tira todo vai pra lá filha vai pra lá por causa do fogo vai queimar a mão do neném descasca tudo e tira aquele miolo de dentro e o outro a gente vai lavar ele vamos tirar essa bitoca daqui eu acho que é assim essa bitoca daqui e essa bitoca daqui ó tá vendo a gente vai tirar e vamos tirar o miolo tá gente o Wallace fez cara fica simplesmente maravilhoso fica muito gostoso eu falei não cara fica muito bom o Wallace fica muito gostoso ele fez foi quando? foi esses dias aí minha mãe tava ruim minha mãe tava muito ruim aí tava fazendo direto minha mãe sabe minha mãe levantou gente e fica muito gostoso uma gente descasca tira toda tô descascando ó tira a bitoca de cima não esquece de tirar a bitoca ó tô descascando tô descascando eita cor toda essa bitaquinha primeira vez pelo que eu entendi ó a bitoca de cima vai e tirar esse miolo aqui ó tá vendo tem que tirar ele falou que é pra não amargar cara mas o dele ficou sensacional todo mundo bebeu eu Angélica Juninho todo mundo caiu dentro do suco de limão dele ó tirei a bitoca do meio e esse aqui eu vou lavar vou tirar vou tirar a bitoca de cima tirei a bitoca de cima tira a bitoca de baixo deixa eu mexer meu arroz ali agora vai queimar meu arroz vai esquentando partiu no meio e esse tá com a casca tira o negócio de dentro e bota assim mesmo com a uma com a casca e o outro é sem a casca tira miolinho corta ele de cima meia e bota no liquidificador deixa eu mexer meu arroz ali gente já volto senão vai queimar meu arroz que eu tô requentando não pode desperdiçar nada porque tá tudo muito caro não tem condições de desperdiçar não aí você vai pôr a água e eu acho que tem que coar vou pôr água e já vou pôr o açúcar ai vou ficar sem açúcar senhor só tem isso aqui eu não tenho açúcar fechado na geladeira porque acabou qualquer coisa eu peço no mercado minha mãe desce lá e pega lá com ela a gente sempre faz isso pó de café óleo eu e ela acaba lá ou então acaba aqui a gente pega uma com a outra ó e bate vou colocar gelo gente ó pra ficar bem geladinho é gelo ó é gelado ó ó ó é gelado ó ó pega sua cozinha pega sua cozinha gnadenquinho Olha, gente, como é que fica O Wallace fala que o segredo é você deixar bater bem Gente, isso aqui fica muito bom Muito, muito, muito bom Tem que deixar bater bem, bem, bem mesmo Aí fica essa espuminha por cima, tá vendo? Pronto, já tá ótimo Vou botar na geladeira Vou separar um pouco pra Betinho, pra dar um gelado Pra já ir esfriando Pronto, aqui ó, o feijãozinho Tá prontinho A Betina já até comeu Tá aqui o pratinho dela, ó, deixou só um pouquinho Ó, com o meu feijãozinho Tem o arroz fresco Tem o arroz que eu esquentei E olha o nosso frango, gente Olha esse franguinho gostoso Sobrecoxa com batatinha Eu vou almoçar agora com o suquinho de limão Me dá por cima Ó, gente, que delícia que fica Botei meu pratinho Meu suquinho de limão tá aqui Eita Meu suquinho de limão tá aqui, ó Ele fica com bastante espuminha, tá vendo? Cara, fica muito bom Quanto mais você bate Mais vestuoso ele fica Que o Wallace falou Bora comer A Betina já jantou Vamos comer Que eu tô cheia de fome, gente O frango Tá desmanchando Pode deixar ele temperadinho Também pra fazer É porque eu tava com pressa Você tempera ele antes e faz, entendeu? Fica muito bom Ó Nossa Muito bom Muito gostoso Esse suco é maravilhoso Nossa Só vou fazer suco de limão assim agora O que eu tô cheia de fome É porque eu tô cheia de fome É porque eu tô cheia de fome Obrigado.